e fala galera beleza tudo bem com vocês para quem não me conhece meu nome é Rafael sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal se você não é inscrito tá esperando o que rapaz já se inscreve aí deixa seu like que é muito importante para mim compartilhe nosso vídeo todo mundo que você conhece nas suas redes sociais e meus amigos vou mostrar mais um pouquinho para vocês da decoração aqui de canela do sonho de natal em canela né começa dia 22 né de outubro agora o sonho de natal em canela e dia 28 começa o Natal Luz de Gramado mostrar para vocês mais um pouquinho aqui como tá a praça decorada como está a cidade decorada né que a praça já tem essa bota grande aí vamos seguir aqui para ver um pouquinho como é que tá a decoração do Natal né e fiquem fiquem ligados no canal fiquem ligados aí agora é por isso que eu digo para mim a melhor época é o Natal é muito bonita as bolinhas acho massa Natal acho bem massa e hoje tá um diazinho de sol 19 graus né e vamos ver como é que tá esse dia hoje aqui em canela e os preparativos já para a abertura do sonho de Natal em canela olha como tá bonita é muito bonito o povo é bem assim gramado de canela capricha bem aqui nessa caixa no Natal é impressionante o quanto fica bonito é bem lamentado né os caras são feras é isso aí vamos ver como é que tá algumas coisas aqui eu já mostrei vocês em outro vídeo né mas já tem muito mais muito mais coisa é e daquele último vídeo né eu vi que tinha alguma cestinha dessa só uma coisa assim já botaram muito mais coisa enfeitaram a avenida ali o canteiro também já tá tudo mais enfeitado do que antes já botaram essas árvores aqui é né tô montando uma cobertura aqui para o show né e para o show e comenta aí também e quem já viu e que já presenciou né o sonho de Natal que já viu o show no sonho de Natal na catedral de pedra lá e vai ser massa né já já começa galera imagina tudo isso tudo isso aqui e funcionando a noite pensa na iluminação vai ser a noite aqui galera é muito bonito né você massa demais não vê um pouquinho ali da a a a a a a a da do canteiro ali né como é que tá o pessoal aí limpando a limpando a praça e o da ornamentação da praça assim a praça aqui em si já é bem bonita né ainda mais com essa decoração fica mais ainda e aí e aí tá um como se fosse um pórtico de entrada aqui para a praça ali na frente vou mostrar a vocês e os e o canteiro tá tudo bem organizadinho né decoração e ali nos postes também vai ser iluminado né aqui tá a o carrinho da Pai Noel com as renas bem massa e aqui é o sonho de Natal 34 já são 34 anos de sonho de Natal né e 36 de Natal luz e vai ser tudo começando a ornamentação direitinho pisca-pisca aí já tá montando uma cobertura provavelmente vai ser o show aqui também né alguns shows fora os da catedral bem massa e aqui temos a nossa rua coberta de canela a estação Campos de Canela né e comenta aí quem já conhece tem restaurante ali também fica dentro do trem né gostaram dizendo que fica dentro do trem e tá aqui tem outro restaurante aqui também se eu não me engano o do trem é esse férreo né não eu acho que é o máquina não sei não lembro agora qual é entendeu é o ferro é o maquinista que tem o os vagões ali do trem que fica na coberta eles tem o caderneta lá dentro tal é bem massa né bem interessante oi e cara interessante pessoal que cada vez que você vem a canela o gramado você vê uma coisa diferente eu vim se eu não me engano foi em 2017 2017 por aí não tinha né e acho que em 2018 ou foi 2019 já tinha esse campus todinho aqui essa parte de trás aqui tá tinha muita coisa aí eu até fui ver da outra vez que eu vim a passeio né já tava já tava praticamente pronta tava funcionando de tudo aí a rua coberta até vim ver o apartamento aqui com meus pais né que estavam vendo apartamento aqui antes a gente pensar antes de eu pensar em mudar para cá né a gente veio olhar como era estrutura e tal era a curiosidade nossa né isso aí foi acho que 2018 aí já tinha isso aqui tudo inclusive tinha uma varanda que ficar de frente aqui para para rua para Campos de Canela aí né e olha olha como é que tá os canteiros aí e aí e é bem massa e a nossa catedral de pés ali no fundo e aqui acho que vai ser um pórtico de entrada né para praça para o Natal ou para o sonho de Natal aqui em Canela já já começa também a decoração na borde de Medeiros lá em Gramado né só depois que terminar a faixa da colônia que se eu não me engano foi estelida até hoje 18 de de outubro né eu vi uma coisa assim foi estelida até hoje é assim que terminar eles vão retirar a decoração da faixa de na faixa do colônio do colono e vão fazer a decoração do Nataluz né em alguns pontos da cidade já tem a árvore já tem decoração já começaram a fazer lá na na no Lago Joaquim na Rita Bia também né eu tô daqui bancada lá tudo no na Expo Gramado também né e essa nossa canela hoje já quase que finalizando a a decoração e vamos vamos ali para o outro lado mostrar vocês mais um pouquinho como tá lá fechar essa rua hoje aí que a Felizberto Soares né que vai dar de encontro com a igreja com a Catedral de Pedra fechado para fazer toda a ornamentação da dos postos e tudo tá vendo para montar a menina ali passou correndo agora para montar a decoração vamos ali ver e ou seja como vocês já sabem essa daqui Avenida Júlio de Castilhos vem aqui para lá e vem para cá Avenida Júlio de Castilhos em cada ponto vocês estão vendo tem uma árvorezinha dessa certo que são não me engano são 48 árvores ao longo da Avenida né toda que as empresas têm a possibilidade de vir quiserem divulgar uma coisa tem uma pega uma árvorezinha dessa né e decora da forma que você quiser da forma que eles vocês querem entendeu é bem interessante todas essas árvores aqui entendeu é contada bonitinho e as empresas que quiserem né faz o cadastro bonitinho e tem acesso a uma árvore dessa para fazer decoração botar o nome da empresa e tal a forma de divulgar no caso né e aqui tá essa rótula aqui já com esses esses enfeites bem massa aí ó e aqui fecharam para poder fazer a decoração e a decoração vai parar aqui vai passar e aí e aí o pessoal aí já a gente preparação montando os esses essas decorações aqui né que são iluminadas também tem que ter todo cuidado para poder montar e pintaram a faixa aqui também em todas essas ornamentações aqui debaixo né do colocado e já já começa já já começa comenta aí quem tá vindo para cá nesse período agora natal luz e do sonho de natal lembra pessoal 22 de outubro começa sonho de natal aqui em canela e no dia 28 de outubro o começo natal luz de gramado certo galera vai sair um pouquinho para vocês mostrar a vocês um pouquinho da tudo bom isso não teve como passar depois aqui é me chamaram ali não tive que te chamar de telefone vamos provar nosso querido sabe prova lhe deixa deixa eu terminar depois no seu canal vocês ligarem pronto dá seu ok beleza tem mais isso é da qualidade lembra que eu te expliquei você não quer provar vou já só tô só tô vou finalizar aqui já tá com 10 minutos aí eu finalizo aqui mesmo pronto lembrando não sei se você lembra pode fazer lembrando do do rapaz que a gente veio afirmando por aqui ele convida a gente para entrar isso vem conhecer a sala maria xolete provar nossa variedade de salames de queijo pronto quem tiver por aqui gramado canela chega aqui ó primeira quadra aqui tá ali os quilos você sabe né primeira quadra tá aqui a aqui perto do próximo a igreja a sala maria xolete tem desconto tem desconto para quem é inscrito tem desconto inclusive a gente tem um salame de jacaré na casa pronto então ele tá confirmando aqui tem desconto para quem é inscrito do canal só dizer é inscrito do canal e tem desconto né isso aí volta já viu aí pessoal tá vendo lembrando quem vier para cá tem um rapaz aqui super gente boa né para vocês aí comprarem salame queijo tudo isso beleza meus amigos então eu espero que tenham gostado do vídeo se não foi inscrito já se inscreve deixa seu comentário seu like que é muito importante para mim compartilha nosso vídeo que todo mundo você conhece as suas redes sociais né e fique aí com já quase que a finalização da ornamentação do sonho de natal em canela ali é todos os arcozinho vão acender tudo isso aqui é a ornamentação lembrando que breve breve tem a igreja todo iluminado aí também tem um show na igreja beleza pessoal então fica aí até os próximos vídeos valeu